Qual a expectativa de um DVD do seu primo? Cara, meu primo, conheço ele desde que faz meu tempo. E é um menino que merece, um menino batalhador. E é muito bom ver ele seguindo um caminho que eu segui também, né? Da música, que é muito apaixonante. Então, pô, tô muito orgulhoso dele. Ó, Júlio, regaça, mano. Você sabia que ele cantava? Sabia, sabia. Várias vezes a gente já ficou cantando em casas. Mas, antigamente, sabe, saia pra nossa festa, cantava junto. Tem que cantar junto agora, hein? Ah, então, agora eu sou uma nova pessoa. Então, não adquiro mais esse modo de vida. Fala dessa transformação aí que todo mundo quer saber. Rapaz, é, graças a Deus, minha vida foi transformada por Jesus. E hoje eu sou nova criatura, nova pessoa. Eu sou completo e feliz, amigo. Você me fez. Casado agora, né? Casado.